o pessoal para finalizar esse projeto é preciso masterizar e na masterização eu não masterizou aqui no aqui no samplitude não eu gosto de exportar esse áudio e masterizar lá no soundforge que aí eu posso usar à vontade e já com áudio já em dois canais apenas né fica mais fácil você tem uma visualização melhor e fica mais fácil mais simples de masterizar aqui ou pra quem gosta também sabe masterizar aqui no samplitude pode ir aqui na mesa mesmo que na mesa de som aí aplica seus plugins de masterização aqui na na aqui na track de master né você pode colocar aqui os plugins você quer tem aqui um atualizador atualizador de master né pode fazer também pode dar um pouquinho de atualização aqui tal pode aplicar outro plugin qualquer né de masterização aqui aqui tem uma entrada de pluguinhos aqui você pode colocar o t-rex aqui pode colocar o isotope ozônio mas eu não 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 gosto de fazer assim eu prefiro exportar o áudio e depois usar o soundforge novamente para finalizar o projeto então para exportar o áudio não esqueça de fazer o seguinte habilite antes de certifique-se de que todas as suas automações estejam habilitados de volume e de pan porque aí depois você com elas habilitados você não vai perder nada do seu projeto né e não esqueça de salvar o projeto porque se alguma coisa ficou mal na exportação você pode voltar aqui no projeto e e acertar regular você vê depois ouvir a masterização e sentir que tem algumas faixas que estão é algum som que está mais alto que está sobressaindo a outro você pode voltar aqui no seu amplitude e acertar os detalhes que ficaram faltando né vou fazer exportação exportação aqui é no file exporta áudio tem que exportar em wave gente olha aqui ó wave aí você escolhe um nome aqui eu já escolhi um nome já tinha feito uma coisa lá vou colocar o número 2 aqui para que não e agora faça exportação está exportando lá para a minha pasta de documentos depois eu vou abrir com soundforge e daí sim vou fazer a masterização a massa e só essa exportação que está sendo feito para canal estéreo para dois canais né são esquerda e direita pronto já foi feito aqui a masterização agora é só pegar o som de força aqui vim aqui onde está o 2 está aqui esse daqui ó vou cortar esse início todo aqui e agora fazer a masterização vejam que ele já tá bem altinho né bom como ele já tá bem comprimido já fiz a compressão legal lá no lá mesmo no samplitude o que que eu me resta fazer aqui vamos ouvir primeiro supermercado bom vamos usar aqui eu sempre uso o isotope o zone mas como eu já usei bastante isotope o zone lá né ele já tá bom o áudio você vê que ele já tá bem próximo aqui do do ideal então é só aplicar só vou aplicar aqui um wave hammer o preset drones e ele pra mim já fica pronto eu não preciso mais fazer outro outro tipo de masterização porque o áudio já está bem né então se o áudio já está com força já está com não precisa aplicar muitos com muita compressão senão você vai acabar estragando que já tá bom supermercado predireto e posto padilha apresentam o melhor sapote que já tá bom já está tudo pronto adquira o seu avagar e venha cantar e pular com a gente agora eu vou voltar aqui vou fazer de outro de outra maneira então eu gostaria já tá bom pra mim assim mas a gente pode fazer de uma outra maneira que é é aplicando aqui o masterizador isotope o zone que é meu plugin de masterização aqui também caberia apenas o wave hammer também masteriza legal tem o l2 também que faz uma masterização básica então aqui tem os presets ao vão começar a ouvir alguns supermercado predireto e posto padilha apresentam supermercado predireto e posto padilha aqui estão os presets então a gente tá supermercado predireto supermercado predireto e posto padilha apresentam primeiro checo dia primeiro checo dia o melhor sapote que já está já está tudo pronto adquira o seu avagar e venha cantar e pular com a gente as melhores atrações ea galera mais bonita pra sacudir geral vejo que aqui tem vários tipos de de masterização hip hop master é house master é o que seria isso achei master mas não tem achei master bom então tem aqui ó o house master supermercado predireto e posto padilha apresentam pop master basic supermercado predireto e posto padilha apresentam e ganhou com o bala o meu carro velho 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 já está tudo pronto adquira o seu avagar e venha cantar e pular com a gente não esqueça que você pode criar a sua própria masterização fazendo o seu próprio preset eu já havia feito aqui uns presets mas o meu preset que eu fiz é apenas para off assim pro geral eu ainda não tinha não tenho feito ainda então uso alguns às vezes eu uso um é os presets aqui apenas mas não criei nenhum preset ainda para masterizar geral a utilização do geral porque aqui tem vários presets já que cabem muito bem determinados isso que eu gosto muito o electro and dance rock master e aqui você pode escolher também alguns outros é possível escolher não você pode regular também alguns esses dois parâmetros aqui ó e cada vejam que cada preset que você escolhe aqui tem alguns parâmetros para ó você pode no dynamics pode dar um volume aqui no na compressão pode dar um volume na na equalização é se faltou um pouquinho você ouve lá supermercado direto e posto padilha apresenta aí quer tirar um pouco do volume da compressão tira aqui quer aumentar um pouco do da equalização né mas você diz clica aqui clica de novo e volta como tava antes eu gosto deste aqui né deste aqui ó equalize eletro dance esse aqui que eu gosto vamos ver supermercado direto e posto padilha apresenta você pode também escolher aqui o seu preset e depois mexer um pouco no nosso na na área que você não tá gostando aqui ó esse aqui é a equalização daquele preset que eu escolhi ó aqui eu tenho os esse teres daquele preset aqui eu tenho o a a compressão multibanda também daquele preset e assim eu posso mexer posso criar mais uma aqui eu posso criar mais uma banda de compressão ou posso tirar uma banda também é como isso aqui eu já já fiz outro vídeo né falando sobre isso então quem ainda não não viu o vídeo lá assista o vídeo sobre o isotope ozone que você vai ter mais uma uma base sobre isso gente mas eu não quero usar o isotope ozone neste caso aqui eu vou apenas usar um um asterizador porque eu já achei legal então vou apenas usar aqui um um preset aqui ó wave hammer o preset drums que aí vai ficar legal olha só como fica aqui as ondas viu preencheu tudo comprimiu mais um pouco e o áudio ficou bom tá e pular com a gente ok então tá agora sim eu acho que chegou o fim do vídeo chegou o fim da do projeto e espero que vocês tenham gostado dessa jornada aí de vários vídeos sobre se não me engano são oito e assistam aí e compartilhem comentem também façam aí a sua seu comentário sua crítica sua sugestão que é muito importante né quem quem trabalha também quem tem trabalhado aí e queira compartilhar sua sugestão dizer olha a neste caso eu faria assim eu faria assado então é muito importante trocar informações porque aí todos que estão aí no grupo podem crescer e e e podem fazer também muito mais né é o importante é isso é muito importante a gente ter uma base bom então tá pessoal é isso aí a muito obrigado por ter assistido então e até próximo